O Complexo Clango se localiza na Serra de Santana, interior do Rio Grande do Norte. O parque inaugurou uma estratégia de interiorização do desenvolvimento, super importante. O nosso maior desafio foi a contratação de pessoal local, tivemos que realizar diversos treinamentos. O trabalho da Iberdrola me proporcionou um avanço muito grande na minha carreira profissional, como também uma estabilidade para a minha família. Vigilamos periódicamente todos os aspectos do entorno de nossas instalaciones. Além disso, com a comunidade, nós temos uma relação muito estreita. Oi, bom dia, tudo bem? Nós ficamos felizes por nossa região ser produtora de energia limpa e renovável. Melhorou muito a situação aqui depois desses parques eólicos, que gerou muito emprego para a população. É uma aposta da Iberdrola de que realmente o Brasil tem excelentes condições de vento e tem um mercado muito bem estruturado. Música 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 Música